o olá galerinha até pra chinória e bom galera hoje eu tô com você mais um vídeo 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 no vídeo de hoje é que eu tô precisando urgente de um ainda se você quiser fazer um entre comigo eu agradeço muito se você quiser fazer um entre por mim eu a cartão também ou a cartão já tem só preciso de um skin agora mas que igual da cartão mas eu quero que vocês façam se pudesse quem quiser fazer um entre para mim é a única onde minecraft mas é mais eletrônica porque não tem como eu não tenho skin ainda né mas se você quiser fazer um esquina ou entre pra mim faça aí porque eu tô precisando de um entre de verdade eu tô com essa gente por enquanto que eu fiz pelo power direto para o pixel lab tá legal mas só que não é do jeito que a gente quer né como é eletrônica então já deixa também se inscreve no canal e já deixa o like beleza e e faz a entrou aí pra mim se vocês quiserem fazer aí se puderem fazer um entre e um abraço e tchau